Nós somos Teus, louvado seja o Teu amor, nós te adoramos, por isso Senhor, nós te exaltamos, quem sou eu? Ponte comigo Senhor, quem sou eu? Perto do meu Criador, aquele que me conquistou Sentindo a minha dor, quem sou eu? Quem sou eu? É tudo que projetou As estrelas a brilhar Fez meu coração cantar Não por causa do que fiz Mas é tudo por me amar Não por causa do que sou Mas por tudo que doer Eu sou a flor que desvanece Quando o sombra se levanta E puxa e pede as forças Preventa a sua luz Tu desvanece Tu desvanece E levantas Tu desvanece E dizes E diz E diz Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o meu Senhor Quem sou eu a minha vez? Quem sou eu? Quando o meu pecado fez E me olhas com amor Me dando chances pra voltar Quem sou eu? Eu sou o meu Senhor Se dias que me acalmar Quem o fazes de me estressar Me acalmar em mim Não por causa do que fiz Mas tens tudo por me amar Não por causa do que sou Mas por tudo que tu és Eu sou a flor que desvanece Quando o sol já se levanta Eu sou o meu Senhor Eu sou o meu Senhor Eu sou o meu Senhor Que desvanece Quando o sol já se levanta Que use e perde as coisas E lembra a sua luz Mas me do bom espanha no chão E levanta as mãos no canto E dizes que eu sou o meu Senhor 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 Obrigado.